Oi pessoal, na aula de hoje vou confeccionar o cropped gelato. É um cropped frente única, o fio é bem elástico e dá um visual bem bacana a peça. Eu tive sobra de um novelo pra fazer aqui a peça completinha, depois eu também mostro pra vocês. Bem, agora sim, vamos conferir a lista e dar início a nossa aula. Pra fazer o cropped eu usei o fio gelato da Círculo, ele é bem bacana, uma ótima opção de presente pra quem gosta de artesanato vai amar ganhar um presente como esse. Ele é legal porque ele já vem a taça, é uma taça de louça, vem com a colherzinha, que você vai usar depois aí pra sua sobremesa, sorvetes, então é uma ideia super bacana mesmo. Do cropped eu fiz aqui com essa cor, com esse laranja, que é esse outro que vocês estão vendo aqui, e eu tive essa sobra de fio. Então, praticamente meio novelo de sobra. Caso você queira fazer ele mais largo ou mais carreiras, deixando o comprimento ele mais compridinho, tipo uma blusinha frente única, você vai ter essa opção porque sobrou bastante fio. Até eu fiquei surpresa com o rendimento. Usei a agulha 4,5, pois ele tem, apesar de ser elástico, bem maleável, ele tem o tex 500 e, deixa eu ver aqui, tex 526. Mas ele é super macio e bem elástico, olha só, é bem pra peças de verão, moda praia, não retém água, então é super bacana mesmo. Caso você queira fazer o cropped, a mesma receita, e você não encontra o gelato, ou quer substituir mesmo, porque você não quer comprar o fio pra usar a taça depois, quer comprar separado, quer a substituição. Então, o que eu fiz? Você pode usar o fio verano, ele é mais fino, só que você usa o verano com um fio de Cleia, ou um fio de Anne, que vai ficar bem mais parecido ainda. Então, ou eu coloco a Cleia junto, ou a Anne, que é a sugestão que eu acho melhor ainda do que a Cleia. Então, trança os dois juntos, né, pego um fiozinho do verano, um fiozinho da Anne, que tem também cores bem parecidas, olha, eu tenho esse amarelo na Anne, igualzinho o verano. Então, trança os dois juntos, continuando usando a agulha 4,5, caso você vá substituir pelo verano e Anne. E você pode fazer a peça, às vezes, até com o material que você tem em casa, ou comprando só o fio mesmo, caso queira. Então, não vou usar o gelato, eu posso usar o verano com Anne, ou o verano com Cleia, pra fazer a mesma peça. Bem, pessoal, e todos esses materiais, toda a coleção do gelato, que vem em várias cores, a coleção do verano, Anne, as agulhas Candy, todos os acessórios que você precisa, pedrarias, enfim, tudo que você precisa mesmo pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas as novidades. Pra fazer a sua compra, é fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. E agora que conferimos a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio o cropped fazendo um cordão com 25 correntes. Conto uma, duas, três, e na quarta correntinha, começo a trabalhar fazendo pontos altos. E eu vou trabalhar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar ao último ponto da carreira. Cheguei ao último ponto, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, fiquei com duas laçadas, fecho as duas e faço mais duas correntinhas. Trabalho mais uma vez, um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar ao último ponto da carreira. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, mais uma vez, passo a agulha no primeiro ponto, fico com duas laçadas e fecho as duas juntas. Faço duas correntinhas, esse é um ponto de borda que reforça a lateral. Agora, novamente, trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Depois dessa carreira, que é a terceira carreira, vamos começar os aumentos expandindo a base do cropped. Carreira finalizada, viro o meu trabalho, agora já subo direto três correntinhas, pois vou fazer o aumento. Volto no primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Sigo trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base e chegando no último ponto, também faremos dois pontos altos juntos, ficando com o aumento no início e no final da carreira. Cheguei no último ponto da carreira, fiz um ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um ponto. Então, aumento no início e final da carreira. Viro o trabalho e mais uma vez, três correntinhas, volto no primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Trabalho um ponto alto pra cada ponto de base até chegar ao último ponto, onde mais uma vez, coloco dois pontos altos juntos no último ponto da carreira. Então, ficando dessa forma, com o aumento no início e aumento no final de cada carreira. Eu vou prosseguir aqui nesse mesmo processo, seguindo o mesmo processo, a mesma contagem por algumas carreiras, pra que vocês possam ver como a base do cropped vai abrindo, formando mesmo a parte de baixo. E depois, vamos dar continuidade, onde eu falo já por quantas carreiras ainda vamos prosseguir até chegar ao final da base. Trabalhei por dez carreiras, essa é a parte de cima, onde vão as tirinhas de amarrar no pescoço, e aqui descendo a base do cropped. Depois dessas dez carreiras, vamos continuar com o mesmo ponto, só fazendo ponto alto, só que agora vou aumentar aqui a parte onde eu coloco dois pontos no mesmo ponto de base. Então, no primeiro eu coloco dois pontos, no segundo só um, e no terceiro também coloco dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Venho percorrendo, depois fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até restarem os três últimos pontos da carreira, onde eu volto pra fazer os aumentos no final da carreira. Restam aqui os três últimos pontos. Então, aqui no terceiro, antes de finalizar a carreira, eu faço dois pontos juntos, no penúltimo, eu faço um ponto, e no último, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Viro o meu trabalho, repito o mesmo processo da carreira anterior. Faço dois pontos altos juntos no primeiro ponto de base, no segundo só um, e no terceiro, novamente, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto, chegando aqui onde eu tenho os três últimos, eu faço no terceiro, antes de acabar a carreira, dois juntos, no penúltimo, um, e no último, dois juntos novamente. Dessa forma, eu vou percorrer aqui por oito carreiras, volto mostrando pra vocês, e depois dando continuidade. Aqui eu já trabalhei até completar as dezoito carreiras. Depois disso, eu vou fazer a parte reta, trabalhando por três carreirinhas, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Então, não faremos mais os aumentos, nem no começo, e nem no final, os dois pontos altos juntos. Vamos trabalhar apenas um ponto alto pra cada ponto de base. Ao final dessas três carreiras retas, vamos começar a fazer o acabamento. Aqui eu já terminei as três carreiras retas, e já comecei a carreira de base pro barrado, pro bico. Eu trabalhei sete pontos altos e uma corrente. Depois, oito altos e uma corrente, oito altos e uma corrente, oito altos e uma corrente, e assim eu vou até o último bloco, que também fica com sete pontos altos no finalzinho aqui. E os outros blocos do meio ficam com oito pontos altos, sempre separando com uma correntinha cada um deles. Depois disso, eu já volto fazendo a primeira carreira do bico, volto na carreira no lado, que será o lado direito. Também já dando o acabamento no bico, e depois faremos toda a parte lateral com o acabamento e as tiras que cruzam nas costas. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho, faço duas correntinhas. Aqui no início eu vou pular só dois pontos, e no terceiro eu venho e trabalho três pontos altos. No quarto ponto, trabalho mais uma vez três pontos altos. Faço uma, duas correntes e prendo no espaço da correntinha com um ponto baixo. Duas correntes, pulo três pontos agora, até chegar no penúltimo bloco, pulo três pontos no início, faço três pontos altos. Próximo ponto, também três pontos altos. Duas correntinhas e prendo no espaço da corrente. Dessa forma, eu caminho até chegar ao penúltimo bloco. Chegando ali no último bloco, eu também pulo três pontos no início, no quarto eu faço três pontos, no quinto três pontos, e depois eu prendo com um pontinho baixo lá no último ponto. Eu volto terminando essa parte junto com vocês e já iniciando a carreira de acabamento do barrado. Então, cheguei aqui no final, no último bloco, eu já fiz os seis pontinhos, agora eu venho no último ponto da base e prendo aqui com um ponto baixo. Viro o meu trabalho e vou pra carreira de acabamento na parte de baixo do cropped. Então, aqui venho, faço uma, duas correntinhas novamente, venho sobre o primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto, duas correntes e fecho com baixíssimo, formando um picô. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto e mais uma vez, um ponto alto com picô de duas correntinhas. Repito o processo até completar os seis pontos altos com picô de duas correntinhas separados por uma corrente. Depois que eu fiz os seis pontos altos separados por uma corrente, seis pontos altos com picô, eu venho, faço aqui uma correntinha e prendo sobre o ponto baixo, fazendo mais um baixo. Uma correntinha e inicio o próximo bico repetindo o mesmo processo. Faço ponto alto sobre ponto alto com picô de duas correntinhas e separo com uma corrente, fazendo seis pontos altos e depois passando de um bico pro outro, como fizemos aqui. Uma corrente, um baixo sobre o baixo de base e mais uma corrente. Quando eu chegar ao final da carreira, volto pra fazer o acabamento em volta de toda a base da peça. Aqui eu já terminei a carreira do barrado, então deixa eu virar e mostrar pra vocês. Olha que bonito, ficou bem delicado e bem bonito. Agora eu tenho que trabalhar toda a volta, já fazer a tira de passar pelas costas, tira novamente. E o acabamento do outro lado. Aqui mesmo, onde eu parei o barradinho, eu faço cinco correntes. Depois que eu fiz as cinco, eu volto na terceira, de cima pra baixo e fecho com baixíssimo. Faço uma correntinha e na união aqui, ó, da próxima carreira, eu venho no primeiro ponto, passo a agulha, faço um ponto alto. Venho, três correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Uma corrente, na união da próxima carreira, venho, passo pelo ponto, sempre pegando na laçadinha. Fiz o ponto alto, faço as três correntes e fecho com baixíssimo. Uma correntinha de separação, entre uma carreira e outra, passo a agulha, faço ponto alto, três correntinhas e fecho com baixíssimo. Formando o picô. Dessa forma aqui, eu vou subir essa lateral, olha só, como vai ficar o acabamento, em volta do cropped. Aqui também vamos usar nessa parte reta pra cruzar a tira e usar de apoio pra trançar a tira aqui. Agora, eu venho fazendo esse mesmo acabamento até chegar lá na pontinha. Quando eu chegar aqui nessa pontinha, eu vou confeccionar a tira, que vai cruzar nas costas e trançar na parte de baixo do cropped, onde eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu sigo com esse acabamento até aqui nessa pontinha e volto pra que possamos confeccionar a tira. Percorri toda a lateral do cropped, chegando lá na parte de cima. Quando eu chego aqui, eu fiz o último ponto e fiz o picô. Eu passo a agulha aqui na lateral desse ponto que eu acabei de trabalhar e fecho essas duas laçadas. Agora, começo a trabalhar as correntinhas, que vão servir aqui como base, pra amarrar cruzando no pescoço e também trançar na parte de trás. Já fiz, adiantei as correntinhas, essa correntinha é bem comprida, porque além dela cruzar nas costas, ela trança a parte de trás da peça. Então, eu fiz 300 correntinhas, pulo a primeira, venho na segunda e vou trabalhar um ponto baixíssimo pra cada correntinha da base, até chegar lá na base do cropped, onde iniciamos as correntes. Depois, eu percorro fazendo um ponto baixo pra cada ponto e aqui do outro lado, também vamos trabalhar as 300 correntinhas. Terminei a primeira tira, onde fiz as 300 correntes e voltei trabalhando em ponto baixíssimo. Depois disso, eu fiz um ponto baixo pra cada ponto de base, inclusive um ali na lateral do ponto. E segui até o outro cantinho aqui, até nessa parte lateral. Quando eu cheguei aqui, eu fiz, mais uma vez, 300 correntes e voltei trabalhando em ponto baixíssimo. Então, depois que eu cheguei aqui na parte de baixo, eu faço três correntinhas pra dar o acabamento na lateral. Faço as três correntes e fecho com um ponto baixíssimo, pra que o picô fique bem rente desse lado, como ficou ali do outro, na outra tirinha. Agora, trabalho uma correntinha e na união de uma carreira e outra, faço um ponto alto. Três correntinhas, fecho em forma de picô. Uma corrente na união de uma carreira e outra, um ponto alto. Três correntinhas, fecho em forma de picô. Uma corrente de separação na união entre uma carreira e outra, um ponto alto. E eu desço dessa forma até chegar aqui ao final do trabalho, onde também já vamos finalizar a parte em crochê. O legal desse cropped, além do modelo e do fio bem diferenciado, o legal é que você não tem emendas. Você faz do começo ao fim, sem quebrar o fio. Quando eu chegar ali no final, eu vou arrematar e só teremos a primeira pontinha onde iniciamos e a pontinha final onde finalizamos, onde vamos terminar a mesma peça. Então, eu vou chegar agora até o final, corto o fio, volto arrematando e já trançando na parte das costas. Já contornei toda a lateral e chegando aqui, eu puxo o fio que eu já cortei, levo pro avesso, dou uma nova laçada e passo por dentro. Depois eu venho passando por dentro de vários pontinhos pra esconder. Aqui eu posso ainda cortar um pouquinho mais, já dei a laçada e ele já está preso. Depois disso, quando eu cortar, passar por dentro de algumas laçadas e cortar, como ele é um fio elástico, eu sempre dou um pinguinho de adesivo instantâneo. Ele seca bem rapidinho e sela por completo. Então, depois que eu cortei, venho lá um pinguinho, mas bem pouquinho mesmo. Ele já sela e deixa o fio super arrematado e com acabamento bem legal. Eu faço isso também na outra pontinha e eu vou mostrar pra vocês como é o tranço. Deixei a peça virada aqui com as costas pra mim. E agora, eu pego uma das alças e cruzo pro lado contrário. A outra, repito a mesma coisa, cruzo pro lado contrário. Então, ela já formou um X aqui na parte das costas. Aqui, nas carreiras embaixo, eu conto, ó, o espaço lá das correntinhas, pontos altos com picô. Um, dois, três. No quarto, eu passo a minha tirinha. Venho do outro lado, conto. Um, dois, três. No quarto, opa, aqui. Um, dois, três. No quarto, eu passo a tirinha. Agora, é só trançar. Em vai e vem, ó, venho no próximo aqui, desse lado, no buraquinho de baixo, que é o terceiro, prendo. Venho ali no próximo, que é o terceiro também desse lado, prendo. Passando entre o espaço do picô e o ponto alto ali, entre o ponto alto e a correntinha, né? Bem em cima do picô. Então, olha lá, ó. Tem o espaço, eu venho aqui de cima pra baixo e cruzo a tirinha. Venho lá com o outro lado e repito o mesmo processo. Aqui desse lado eu já vou pro último. E ainda sobra o pedacinho pra gente amarrar depois no final. Então, dá pra fazer o ajuste se a pessoa é mais magrinha, se a pessoa é mais gordinha. Ele se ajusta bem em todos os tamanhos. Com o ajuste aqui na parte de trás. Além dele ser elástico, né? Nós fizemos uma correntinha, uma alça aqui, a tirinha de amarrar bem grandinha. E ficou bem interessante, porque, olha, o cruzado na parte de trás deixa ele bem bonito. E aqui, na parte da frente, ele fica com alcinha. Então, uma peça bem bacana, fácil de ser confeccionada e que você vai fazer aí com grande rapidez. Deixei lá no começo do vídeo a opção também de troca de fio. Caso você não queira comprar aí o fio gelato com a taça, tudo, você pode substituir e confeccionar a peça da mesma forma, da cor que queira. Bem, pessoal, e dessa forma finalizo também a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!